Música Só brilhando e amanhã chamando Te envolvendo até as pontas dos pães Na esperança de um melhor Na lembrança Aqui estou Na esperança De um melhor Na lembrança Aqui estou Música 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 Com arco-íris e amanhã chegando E se quiser saber, tenho luz também E a esperança de um melhor E a esperança de um melhor